Fala galera, beleza? Já adicionou na área? Vamos para mais uma aula do canal Aprendendo Mais na NET Vamos criar hoje uma arte de contrate Voltada para artistas, enfim Vocês vão gostar bastante do resultado Lembrando para vocês que esse vídeo É um oferecimento da Central do Design O que é a Central do Design? É uma plataforma de arquivos PSD 100% editável Então para você que é artista Para você que é design e trabalha com artista Que tem muitos arquivos Voltado para essa área Então eu recomendo muito Vocês conhecerem aí Também tem aulas premiums aqui Uma plataforma muito bacana Os planos são a partir de 20 reais por mês 20 reais mensal Muito baratinho, mais barato que pizza Para você ter acesso a vários arquivos PNG, arquivo PSD E mais vídeo aulas ainda Vídeo aulas exclusivas Aquelas coisinhas, aqueles segredinhos Serão todos revelados aqui Então é isso aí E olha só Inclusive hoje vamos estar utilizando Mais uma vez esse pack aqui Que é o pack de arquivos Flash Design Aqui da Central do Design Então é isso galera O link vai estar na descrição Para você fazer parte Lembrando que Você participando da Central do Design Você está ajudando o canal A continuar trazendo os conteúdos gratuitos Vamos para mais uma aula Certo? Photoshop é aberto Vamos vir em novo arquivo Vamos vir posteriormente em salvo Aqui que Aliás Eu vou vir aqui Porque eu já tenho salvo aqui A pré-definição Do que eu quero utilizar de tamanho Mas o tamanho basicamente é 1536 por 1920 Resolução tanto faz Colocar 72 ou 300 Essa discussão aqui Já foi matada a tempo Posso ter os 300 aqui Configurado Mas não muda Basicamente nada Ok Vamos lá Agora o que a gente vai fazer Bom Primeiro passo é você pegar a referência Eu estou aqui com o site Sua Música aberto Mas não para mim pegar a referência em si Da arte Eu quero pegar a referência de coloração De palheta de cor Então vamos ver O que o pessoal aqui do Sua Música Está utilizando Como palheta de cor Olha que bacana O preto com Com o rosa e o verde ali Bacana Aqui olha Essa palheta de cor aqui também É bem bacana A palheta de cor Que foi usada aqui no No CD do Thiago Aquino O que você faz para pegar Essa palheta de cor? Primeiro que eu vou tentar Ver se eu acho esse CD aqui Não tem como eu abrir a capa dele Né? Então beleza Não tem como abrir ali Posso fazer um print Tiro o print aqui Ctrl V aqui no meu Photoshop E vamos pegar essa palheta de cor Como que pega a palheta de cor? Faz o seguinte Aqui no meu novo Photoshop Só de você pegar aqui Você pega aqui a coloração Pega essa opção aqui Aí você coloca aqui Dá ok Ele já vai aparecer aqui Nas suas cores Aqui nas amostras Está vendo? Toda coisa que você colocar nova Ele já vai aparecendo aqui Então aqui vamos pegar as cores Que estão aqui nessa palheta Basicamente é esse roxo Esse rosa E o amarelo Né? Então é isso Pronto Tá? Isso é referência de cores Tá? Palheta de cores A foto que a gente vai utilizar hoje É do Rafinha Inclusive o Rafinha Big Love Eu sigo ele no Instagram Deixa eu abrir aqui Rafinha Rafinha Eu já tinha aberto aqui Né? Aqui ó Rafinha Big Love O Bom de Verdade Porque a gente vai fazer uma arte Com essas informações do perfil dele Tá? É... Então vamos lá O que que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa Já vou pegar aqui a foto Vou ver onde que eu vou posicionar ela aqui Mais ou menos Tá? Deixar ela mais ou menos assim Ok Vou vir aqui ó Ferramenta varia mágica Vou vir em selecionar assunto Que é pra recortar aqui a imagem Beleza Vou criar uma máscara Clicando aqui Clico na direita do mouse Vou vir em converter Com objeto inteligente Agora vou vir em filtro Topaz Adjust 5 Se você não tem Esse Topaz Adjust Procure baixar Inclusive Também tem disponível Aonde? Lá né? Vocês sabem Então vamos lá Vou usar aqui o Dynamic Pop 2 Não O 1 ali mesmo Tá? Ó Só pra dar um efeitozinho HDR Vou converter de novo Com objeto inteligente E agora a gente vai colocar aqui Uma cor sólida Essa cor sólida Vai ser essa cor aqui ó Tá? A cor que a gente vai Tá utilizando ali Agora A gente vai abrir O pack de imagens lá O Flat Design Pra gente pegar Texturas e aplicar aqui Essa textura é bem bacana Vamos pegar aqui Selecionar ó Pode ser aqui O Luz Indireta Por exemplo Luz Indireta Fica bem bacana Ou sobrepor também Fica legal Tá? Calma aí Só um minuto galera Bom galera Voltando É... Aqui no No modo de mesclagem É melhor a gente testar O que que fica melhor Aqui né? Ok Eu acho que isso aqui Tá bacana Só que Ele deu Não Melhor Luz Indireta Que ele dá menos Ok Agora Vamos É... É... Eu vou pegar aqui ó Criar uma nova camada Em branco Peça bastante atenção Opacidade 100% Fluxo 100% É esse brush aqui O mais macio Vou pegar aqui a minha Ó Deixar no modo dissolver Aqui ó Olha o que vocês podem fazer Por exemplo ó Tá vendo Que legal Só que isso aqui É só pra fazer mais Uns efeitos né Ó Por exemplo Deixa eu retornar aqui ó Ó Você pode pegar aqui ó Diminuir bastante Ó Vou fazer isso aqui ó Só que ele tá bem menor né gente Menor ainda Ó Só pra dar um efeitozinho Tá Isso aqui você pode jogar em várias áreas Que esse tipo de arte combina bastante Mas não vamos fazer isso aqui não Vamos voltar aqui pra nossa... Nossa pasta Vou pegar isso aqui ó Já mais ou menos aqui embaixo FX sobreposição de cor E aí eu seleciono Aquela coloração ali Da paleta de cores Vou pegar aqui um outro Pode ser isso aqui por exemplo Ó Isso aqui Ou esse Vamos ver Que vai ficar aqui na frente Ó FX sobreposição de cor Vamos colocar ali a mesma coloração Que a gente tá Trabalhando ali Beleza? E assim Vai indo Colocando objetos Essa técnica aqui é bem fácil De vocês Criar essas artes aqui galera Por conta disso Ó Não tem muita regra tá Só tem que fazer a coloração também bacana Não adianta também Se eu só ficar Jogando elementos ali Certo Certo Beleza Colocar aqui o nome Rafinha Faltou o A ali né Vamos ver aqui Alguma fonte Olha só A gente tá usando Essa fonte aqui galera Pra fazer meio que um efeito Tá Olha só Agora Agora vamos colocar aqui Deixa eu só converter Essas fontes como objeto inteligente Porque senão Tudo que a gente for colocar ali Ele vai ficar Querendo alterar a fonte Então vamos Converter como objeto inteligente E agora Tem que voltar aqui né Pra sobrepor Beleza Deixa eu só agrupar já Esse aqui como BG E aqui vamos colocar o nome Contrate Tá O contrato Eu vou aplicar o estilo Que vocês vão conseguir pegar aí Porque eu vou liberar esse arquivo Totalmente de graça pra vocês Tá Pra vocês baixarem Tá Esse arquivo aqui Da aula Então Vocês vão aplicar esse efeito aqui Só que vocês vão dar um ctrl j Tá Ctrl j Vou duplicar Vou tirar a sombra dele Tá Tirar a sombra Vou tirar o preenchimento Deixar só o traçado E esse traçado Eu vou restarar o padrão Ele vai ser branco Vou deixar aqui na cor externa Ctrl t E vou aumentar aqui Criando este efeito aqui Tá Ok Agenda de shows Vou pôr esse texto aqui em cima Só pra Preencher um pouco mais ali Ó Tatic sans Eu gosto bastante de utilizar essa Pegar o t Selecionar E colocar ali um Um espaçamento Ctrl t Diminuir aqui bastante Agora no nome shows ali ó Shows Agenda de shows A gente vai pegar aqui um retângulo E vai meio que grifar aqui ó Fazer isso aqui ó Só na parte shows aí A gente sobe aqui ó E o nome de shows A gente pode colocar Dessa forma aqui Gerando assim Uma dinâmica Tá Contrate nome Dessa forma aqui Ó Esse contrato A gente pode até duplicar ele Já mais ou menos aqui Converter como objeto inteligente Desfoque Vou colocar um desfoque de caixa aqui ó Fazer isso aqui só pra dar um efeito né Criar uma máscara Vou apagar aqui um pouco Olha só É Isso aqui não tem regra nenhuma Tá galera Regra nenhuma Não se prendam a regras De criação de arte Tá Isso aqui Me deu na cabeça de fazer agora Eu fui lá e fiz Tá Não se prende Ah não pode fazer isso Não pode Tem nada a ver Tá Vou criar uma nova camada em branco Vou pegar a cor aqui Dessa cor Só que eu vou puxar uma tonalidade bem escura dela Aí Eu vou pegar aqui Vou segurar o shift Clico Puxo pro lado Vai criar esse assombreamento Control T Seguro o shift Puxo aqui pra cima Ok Agora só vou descer um pouquinho Ok Na foto O que que eu posso fazer Pra dar um Eu acho que Ela já tá bacana Eu só tenho um detalhe nessa foto Que eu não gostei Que foi o recorte A gente fez o recorte dela no automático Só abrir aqui E a gente perdeu essa informação Tá daqui do canto Só que como eu sempre crio uma máscara no recorte A gente consegue Depois alterar aqui Fazendo dessa forma Pega a borracha Inverte as cores E ele vai Voltar aqui Tudo que tava ali Ok Control S Aqui Pra salvar esse Objeto inteligente Fecho esse Control S De novo E pronto Tá atualizado ali Já do jeito certo Agora galera É Eu vou pegar já Essa textura aqui Já Já vou pegar ela E já jogar ela aqui Ó Tá Control T Girar Deixar aqui embaixo também E já vou pegar também A minha textura ali De ruído Tá De ruído A textura de ruído Tá bom Então vamos pegar aqui Ó De modo de mesclagem de visão Abaixa a opacidade Criei uma máscara Tira um pouco do rosto do artista Que geralmente o artista não gosta Só que não tá apagando Porque tá invertido Pra voltar a inversão Você aperta a tecla D Vai ficar normal E aí sim Você vai conseguir apagar Beleza Agora aqui a gente já tem Mais ou menos Vou pegar só essa foto dele E vou vir em FX Sombra projetada Tá Que eu quero colocar aqui Um sombreamentozinho nela Aqui pra esse Lado Tá bom Beleza Olha só Bacana Vou pôr aqui o nome dele Tá Rafinha Pode ser aqui Menos 5 Menos 10 Menos 50 Pronto Rafinha E embaixo Vou colocar aqui Como que tá ali Vamos ver O bom de verdade Beleza Rafinha O bom de verdade Deixa eu ver aqui Vamos ver Pode ser essa aqui Ok Olha só Seria o logo Correto Vamos pegar aqui Embaixo Colocar o número Pode ser até Esse número aqui Já tá ali Tá na cara do gol Deixar Deixar assim Grande E colocar aqui O A produtora Aqui Ferramenta texto Arroba Olha que promo Pronto Então temos Nossa senhora O que eu coloquei aqui Temos aqui Galera Se eu só Organizar esse projeto Textura Rafinha Foto Temos aqui Uma arte de contrato Feita De uma forma Simples Mas bonita Tá Então Pra finalizar Equilíbrio De cores Pra mim Jogar tudo Pra essa palheta Aqui Tá Os realças Eu gosto De mexer Um pouco Também Curvas Bem pouco Essas artes Eu não gosto Muito de mexer Ó Curva É só pra dar Esse Deixa eu descer Aqui um pouco Aquele efeito Cinemático E posso jogar Uma cor sólida Também Galera Tá No modo Diferença Aqui Ó Uma cor sólida Bem Baixa Ele Dá Um Uma 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 Ok Segurar Criar Uma Nova Camada Em branco Contra Shift Alt E Converter Como objeto Inteligente Vou dar Dois Cliques Aqui No espaço Vazio Na camada E vou Ativar Aqui O Vou tirar Esses Dois Aqui Vou deixar Só os Reds E puxar Esses Reds Pra cá Um Pouco Só Um Pouco Prontinho Só Pra Dar Meio Que Imperceptível Mas Tá Dando Um Pouquinho De Efeito RGB Aqui Na Se você gostou Dessa aula Eu te ajudei De alguma forma Deixa um like Deixa um comentário Vai estar ajudando Muito o canal Continuar trazendo as aulas E lembrando Pra você Vai estar disponível Também aqui Na central do design Disponível lá Gratuitamente No nosso site Aprendendo Mais A NET Se você quer Conhecer a central do design Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Valeu Até a próxima